O pesadão O peso dos paredões Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá meio safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar Com seu sortinho Muitos acham até vulgar O seu pé, filho Elas gostam, elas, gostam, elas Gostam, elas, gostam, elas, elas, elas É, 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 é Não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda, olha, poupa da bunda Vai, mulher Poupa da bunda, olha, poupa da bunda É o pesadão Vai, mulher Tá de sortinho, bem coladinho Tá meio safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá meio safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá meio safado, descaradinho Tá de sortinho, bem coladinho Tá meio safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar Com seu sortinho Muitos acham até vulgar O seu pé, filho Elas gostam, elas, gostam, elas Gostam, elas, gostam, elas Gostam, elas, elas, elas É, 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 é Não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda, olha, poupa da bunda Poupa da bunda, olha, poupa da bunda Poupa da bunda Que hoje eu vou botar pressão Tem a prova do maloca Criado no carecão Eu sempre fui vida louca E não fecho com alemão Hoje eu quero tu pelada Deitada no meu colchão De ladinho De ladinho Muda a posição E fica de costa pra mim De ladinho De ladinho Muda a posição E fica de costa pra mim De ladinho De ladinho Muda a posição E fica de costa pra mim De ladinho De ladinho Muda a posição E fica de costa pra mim É o pesadão Ô novinha se prepara que hoje eu vou botar pressão Tem a prova do maloca criado no carecão Eu sempre fui vida louca e não fecho com alemão Hoje eu quero tu pelada deitada no meu colchão De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim É o pesadão É o pesadão Vocês que me pediram um pouco de putaria Tava sentindo saudade de dançar com rousadinha Tava sentindo saudade de dançar com rô Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas Sabe como? E cê tem trava nessa porra descendo de perna aberta Cê tem trava nessa porra descendo de perna aberta Cê tem trava nessa porra descendo de perna aberta É o pesadão Tudo ao vivo Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas Sabe como? E sempre trava nessa porra descendo de perna aberta Mas Patrícia e Pai Maloca não tem diferença não Sempre trava nessa porra batendo a bunda no chão Sempre trava nessa porra batendo a bunda no chão Sempre trava nessa porra batendo a bunda no chão É o pesadão É o pesadão É o pesadão É o pesadão O piso dos paredões Novinha do papo grande quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O pesadão que me chama desafio foi lançado pra aquela que vão em cima Olha menina, toda se subindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo Vai contraindo, vai contraindo Contraindo, bate a bunda, a bunda bate Ela requebre um poucozito Contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai Novinha do papo grande quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O pesadão que me chama desafio foi lançado pra aquela que vão em cima Olha menina, toda se subindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Bate a bunda, a bunda bate Ela requebre um poucozito Contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai É o pesadão É o pesadão É o pesadão O peso dos paredões É o pesadão Todo mundo todo, meu jovem Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né? Eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho Só na malucinha Só na malucinha Calma, musão Calma, musão Tá machucando o coleguinha Tudo ao vivo Tudo ao vivo Tudo ao vivo Vai mulher Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né? Eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho Só na malucinha Calma, musão Tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Só na malucinha Calma, musão Tá machucando o coleguinha Ela sentou De vez De vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Ela sentou De vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Sentando com carinho Só na malucinha Calma, musão Tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Só na malucinha Calma, musão Tá machucando o coleguinha Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Eu procuro uma novinha Que me dê atenção Que faça amor gostoso E me deixe com tesão Eu procuro uma novinha E me dê atenção Que faça amor gostoso E me deixe com tesão Eu sento rebolando Chamando o seu nome Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Eu sento rebolando Chamando o seu nome Eu sento rebolando Eu sento rebolando Chamando o seu nome Eu sento rebolando Eu sento rebolando Eu sento rebolando Tudo ao vivo É o pesadão Eu sento rebolando Eu sento rebolando Eu sento rebolando Eu procuro uma novinha E me dê atenção Que faça amor gostoso E me deixe com tesão Eu sento rebolando Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Eu sento rebolando Eu sento rebolando Chamando o seu nome Eu sento rebolando Chamando o seu nome Ai, 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 ai Bota, 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 bota É o pesadão Ela viaja em mim e eu viajei nela Cê tá doido de bala, então vai se entrega E eu só atrás dela, e a danada tá rada Cê tá de nobara, que cante nobara Sra handi nobara, vai se acabar Cê tá de nobara, que cante nobara Sra handi nobara, vai se acabar Aí eu gemi pra ele assim ó Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, bota Tudo ao vivo Todos needed Ela viaja em mim e eu viajei nela Cê tá doido de bala, então vai se entrega E eu sou atrás dela, e a danada tá rada Cê tá de não para, que cante não para Sarante não para, vai se acaba Cê tá de não para, que cante não para Sarante não para, vai se acaba Aí eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 bota 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 Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor É um pesadão Tu não vive Cada dia da semana e ela tá com o namorado Tá transformando o sobeiro, os caraguinha é casada Ela tá baratinada e não se apega a ninguém Dizem que amor já foi melhor e que melhor é viver bem É muito ilusionista, gosta de formar caô Pra não trocar teu nome ela te chama de amor Pra não trocar teu nome ela te chama de amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor É um pesadão O preço dos teledores Cada dia da semana e ela tá com o namorado Tá transformando o sobeiro, os caraguinha é casada Ela tá baratinada e não se apega a ninguém Dizem que amor já foi melhor e que melhor é viver bem É muito ilusionista, gosta de formar caô Pra não trocar teu nome ela te chama de amor Pra não trocar teu nome ela te chama de amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor Caramba, mais um hein Meu pesadão Do mal vivo, hein Da mulher O bonde tá aí, hoje vai rebentar com elas A tropa tá aí, hoje vai rebentar com elas Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela cai por cima e dá uma setada Depois cai de perna aberta Ela cai por cima e dá uma setada Depois cai de perna aberta Ela flexiona a tcheca Caramba, mais um, hein? É o pesadão O bonde tá aí, hoje vai rebentar com elas A tropa tá aí, hoje vai rebentar com elas Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela cai por cima e dá uma setada Depois cai de perna aberta Ela flexiona a tcheca 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 Caramba, mais um, hein? Eu quero os barranhão É o pesadão Eu quero os barranhão O peso dos paredões E das carrapas O balancê, balancê no mudão Sobe danada Tanto do tchuca jogado no chão Desce carrapa O balancê, balancê no mudão Sobe danada Tanto do tchuca jogado no chão Quem deixa tua raba descer Deixa tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Deixa tua raba descer Deixa tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Quero sapato que eu vou te sarrar novinha Não explana pra ninguém Deixa eu sarrar de quebradinha Vai vai, de quebradinha Vai vai, de quebradinha É o pesadão Me das carraba Balançar, balançar do pudom Sobe danada, tanto do chuca jogado no chão Desce carrafa, o balanço, balanço do mudão Sobe danada, tanto do chuca jogado no chão E deixa tua raba descer, deixa tua raba subir Que eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho Deixa tua raba descer, deixa tua raba subir Que eu vou sarrando de leve, gostoso no sapatinho Quero sapato que eu vou te ensarrar novinha Não explana pra ninguém, deixa eu ensarrar de quebradinha Vai, vai, de quebradinha Vai, vai, é pesadão O preso dos paredões Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar o teu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabes que eu te amo E no meu coração Coração Só dá tu 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 E você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 E você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Só dá tu 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 Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar o teu perdão tão fácil Só porque tem sorte, sabes que eu te amo E no meu coração, só dá tu Só dá tu, só dá tu, só dá tu Só dá tu, só dá tu E você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na E você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Só dá tu 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 É o pesadão No tempo do teu zão reggae Esse é você Eu mando e tu desce Eu mando e tu desce É o pesadão que vai mandando e as meninas obedecem Eu mando e tu desce Eu mando e tu desce É o pesadão que vai mandando e as meninas obedecem Quando o pesadão mandar Tu vai ter que obedecer, mulher Quando o pesadão mandar Tua bunda obedece Desce, desce a tua bunda obedece Desce, desce a tua bunda obedece Desce, desce a tua bunda obedece Quando o pesadão mandar Tua bunda obedece Eu mando e tu desce, eu mando e tu desce É o pesadão que vai mandando e as menina obedece Eu mando e tu desce, eu mando e tu desce Quando o pesadão mandar, tua bunda obedece É o pesadão que vai mandando e as menina obedece É o pesadão que vai mandando e as menina obedece Eu pediu agora, toma, não adianta tu voltar menina E agora você vai sentar Tô tapinha na potranca com o bumbum ela balança Se for comigo pra cama ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca com o bumbum ela balança Se for comigo pra cama ela vai se apaixonar É o pesadão que vai mandando e as menina obedece Tô tapinha na potranca com o bumbum ela balança Se for comigo pra cama ela vai se apaixonar Isso é o pesadão, o peso dos paredões Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca soca Acabou de tomar catuaba, tá se achando uma mulher gostosa Acabou de tomar catuaba, tá se achando uma mulher gostosa Então desce catuaba que as meninas se soltam Então desce catuaba que as meninas se soltam Prepara as meninas e... Soca, soca, socadinha, soca, soca das cocodas Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca soca Acabou de tomar catuaba, tá se achando uma mulher gostosa Acabou de tomar catuaba, tá se achando uma mulher gostosa Então desce catuaba que as meninas se soltam Então desce catuaba que as meninas se soltam Prepara as meninas e... Soca, soca, socadinha, soca, soca das cocodas Isso é o pesadão, o peso dos paredões